Olá pessoal, me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Radiadores Online. Se você gosta de conteúdo difícil de trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta e bora pra mais uma dica. Pessoal, vou passar uma dica aqui sensacional pra vocês. Eu peço pra vocês já deixarem o like aí, porque é pra vocês comprarem agora, tá? Comprarem agora pra aguardar e esperar eles subirem, porque eles vão subir bem, tá bom? Então já deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? Otamand, rapaziada, tá saindo por 550 no compre já. No PS4, tente pegar a 500k, no Xbox a 500k também e no PC a 700k, tá bom? Otamand, rapaziada, tentem pegar no PS4, 500 coins, no Xbox 500 coins e no PC 700 coins, ok? Já deixa o like aí, rapaziada. Busuelo, ele é da MLS, rapaziada. O que eu conselho vocês fazerem é pegar ele a 900 coins no PS4, 600 coins no Xbox e no PC pegar 900 coins também, tá? Essa é a minha dica aí referente a esse jogador. João Jordan, rapaziada, tentem pegar ele aí, tá saindo, compre já por 500 coins, tentem pegar ele 450 no Xbox, é a 550, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês sobre esses jogadores. Eu postei esse cara aqui, lá no Insta, quem me segue lá no Insta, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Eu postei lá pro pessoal lá do... que me segue, né? Aqui, rapaziada, ó. Eu postei lá pra eles. Eu postei hoje de manhã. Então quem me segue lá no Insta sabe que tá lucrando já, já tá com essa dica aí no clube dele. Eu passei PS4 a 500 coins, no Xbox a 550 e no PC a 800 coins, tá? Tá muito fácil de pegar e se eu fosse vocês trocaria no seu time, tá bom? Então deixa o like aí, rapaziada, pra ajudar o canal. E muito obrigado, um beijo no coração de vocês e fui! Tchau! Tchau! Tchau!